Tem um adolescente da tua família abaixo dos 18 anos que precisa de oração urgente, escuta o que eu tô falando, hoje é de sexta-feira 11 de agosto, tem um jovem da tua família que tá envolvido numa situação e ele precisa muito, mas muito de oração, eu tô arrepiado com o que Deus me mostrou aqui, fica comigo até o final, que eu vou te revelar o que tá acontecendo, ele não teve coragem de contar porque tá com medo, mas Deus vai revelar, já digite teu nome, nome de todo mundo que mora na tua casa, sem exceção que eu vou orar por vocês, acabando esse vídeo eu tô colocando todo mundo em corrente de oração, livramento de Deus urgente, siga-me pra conteúdos proféticos todos os dias e me fortaleça dando um coração, tem um adolescente, menino já entrando na juventude, vai completar 18 anos, esse menino se envolveu numa situação, é muito forte que Deus tá me mostrando e ele precisa de oração urgente, é um menino que não gosta de ouvir pai e mãe, um menino que não gosta de ouvir pessoas, não gosta de conselhos de mais velho, é um menino que tá numa fase difícil, sabe, você fala, você fala e nada de ele dar ouvido, nada de ele dar ouvido, escuta isso daqui, faz saber Deus que nesse mês de agosto, ó aqui, nós estamos no dia 11, hoje é sexta, esses 11 dias que se passou, esse menino ele foi pra um lugar, ele recebeu um convite pra ir com os parceiros, com os amigos dele, que amigo não tem nada, mas né, que ele considera pra ir como se fosse pra uma festa, chegando lá, esses meninos se envolveram numa furada, num apuro, só que eles são inocentes, são assim, menino do bem, tá numa fase difícil, sabe, novinho, tá com uma fase difícil, mas é menino do bem, aconteceu uma situação lá, e eles foram marcar, eita Jeová, que nível de revelação, tô arrepiado, teve outros garotos que marcaram ele, esses garotos tão de comprou, tão fazendo casinha, Deus me mostra a víbora, tão fazendo comprou pra pôr a mão nesse menino, Deus tá dizendo, ora por ele urgente, porque eu tenho uma obra muito linda pra realizar na vida desse garoto, vai ser muito lindo o que Deus vai fazer, o inimigo sabendo disso, o inimigo tem fúria, o inimigo quer colocar a mão nesse menino, quer machucar esse menino, quer mexer na integridade desse menino, só que Deus tá dizendo que quando ele avisa, fica tranquilo, quando Deus avisa, tem livramento, só que esse menino precisa, a caráter de urgência é receber oração, porque Deus tá dizendo que se não for pela dor, se não for pelo amor, vai ser pela dor, porque Deus vai trazer ele pra presença, esse menino vai ser muito usado na mão do Senhor, mas esse menino tá numa fase difícil, difícil, ele não dá ouvido pra pai, não dá ouvido pra mãe, não dá ouvido pra pessoa experiente e ouve a molecada, ouve a meninada que é da noitada, os meninos que não honra pai e mãe, não respeita pai e mãe, então ele tá num momento difícil, e ele se envolveu numa situação, no final de semana, que ele foi numa festa, e tem pessoa de olho nele, Deus tá avisando, só que Deus tá usando o profeta hoje, dia 11 de agosto, pra falar que ele tá cortando o laço, é muito forte, Deus tá cortando um laço, de falsidade, eu vejo uma casinha muito grande contra esse menino, só que o mal tá sendo neutralizado agora, o nome do Senhor vai ser glorificado, pois grande, ô glória, muito grande, é o livramento de Deus pra vida desse menino, diz o Senhor, toma posse em nome de Jesus, e não se esqueça de deixar o nome dele aqui pra corrente de oração.